Lewis Hamilton não acredita que ir para o carro dominante da Red Bull ajudaria muita coisa em seu legado na categoria e por isso assinou por mais dois anos com a Mercedes. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, em entrevista que você confere aí na descrição, Lewis Hamilton fala do por que renovou com a Mercedes por mais dois anos e se ir para a Red Bull seria uma opção nesse carro dominante em que de acordo com ele todos os pilotos do grid gostariam de estar lá e sentir um gostinho do que é pilotar o RB19. Hamilton foi bem realista na sua resposta e eu acredito que existem pontos muito legais do que ele disse aqui. Começando pelo seguinte, ele fala que todos os pilotos sonham em ter um carro vencedor, um carro dominante e ele até fala que quando era mais jovem e tava ali na McLaren e não tava tendo tanto sucesso assim, apesar de vencer pelo menos uma corrida por ano, aquilo parecia mais atrativo a ele, mais atraente, ter um carro dominante, ser o cara que vai bater os recordes. Ele lembra que quando mudou pra Mercedes, ele aproveitou e gostou muito do momento que estava passando com a equipe, lembrando que ele vai pra Mercedes em 2013, porque eles começaram um desenvolvimento rumo ao título, ele já não pegou o carro dominante. Quando ele chega na Mercedes, era um bom carro sim, já era a melhor Mercedes desde que tinha voltado pra Fórmula 1 em 2010, só que ainda assim sofria muito com desgaste de pneu, você deve se lembrar disso. A Mercedes até conseguia ali às vezes arrancar uma pole e tal, mas na corrida sofria muito e Red Bull e Ferrari até conseguiam ter uma vantagem considerável durante as provas. Então Hamilton disse que essa visão de crescer e construir junto da equipe foi um sentimento muito melhor pra ele do que simplesmente estar ali na McLaren. Na época era muito atrativo pra ele estar nessa construção da Mercedes pra poder chegar ali de 14 em por diante e dominar a categoria por muitos anos. O heptacampeão também lembra que qualquer piloto do grid gostaria, ou melhor, ele disse que amaria pilotar o carro da Red Bull e ele ainda fala não é que eu tô falando que eu não gostaria de pilotar e ver o quão bom é, qualquer piloto gostaria. Só que olhando por uma outra perspectiva, ele acredita que vai ter um sentimento muito melhor, uma motivação muito maior se pegar essa Mercedes e levar de volta ao topo do que simplesmente pular direto no melhor carro. E termina a resposta dele dizendo que trabalhar com a Mercedes pra construir esse novo carro e bater a Red Bull seria muito melhor para o seu legado. Eu não vejo um único problema nessas falas do Hamilton, pelo contrário, eu acredito que ele está correto em tudo que disse aí. Ele é um piloto que já passou pelo carro mais dominante, ele é um piloto que já dominou a categoria por anos e anos, ele sabe como é isso. Só que ele nunca teve que pegar uma equipe que caiu de produção e levar essa equipe de volta ao topo. Ele tentou isso na McLaren, mas não conseguiu. A McLaren ali de 2009 até 2012 era uma equipe que beliscava uma coisa ou outra, mas nunca dava aquele salto de novo pra frente. E Hamilton vai tentar isso com a Mercedes. Eu vejo isso como uma motivação diferente. É uma motivação de você realmente conseguir fazer algo que ainda não fez. Às vezes as pessoas acham que tudo se resume a dinheiro, né? Tudo se resume a quanto você tá recebendo. Ainda ouvi muito isso no vídeo do Leclerc que nós fizemos ontem. O pessoal falando que o único motivo de renovar com a Ferrari é o dinheiro. E sendo que você tem um sonho de criança do Leclerc ali de ser campeão com a Ferrari, que isso pra ele vai valer muito mais do que 10 ou 15 milhões na conta. Esse 10 ou 15 milhões, tô falando a mais aí de uma renovação contratual. Pro Hamilton, talvez falte a motivação de estar de novo num carro dominante. E por que que eu digo isso? Se você olhar o Hamilton de 19 e 20, ele já praticamente nem comemorava, nem tinha o mesmo ímpeto nas suas vitórias. Porque ele não tinha concorrência. Não era mais um desafio. Ele vencia fácil. Ele só tava ali pra cumprir, bater os recordes e tal. Mas era um Hamilton completamente diferente de quando você vê ele em 21. Quando volta o brilho no olho do Hamilton e ele vê que finalmente tem um concorrente. você vê que a temporada é diferente. Você vê que é um outro nível pra ele. Ele começa a ter aquela gana de novo. Ele começa a ter aquela vontade. Aquela motivação especial novamente de competir. Tanto é que ele foi mudando depois de 21 um pouco o discurso dele de aposentar. Ele falava muito mais disso de 20 pra trás. do ah não sei, vamos ver e tal. Depois ele foi ficando mais motivado. Porque voltou a competição. E agora o cenário em que ele está encaixado é justamente o de poder pegar uma Mercedes que caiu de produção e tentar voltar ao título. Se conseguir voltar ao título, como ele disse, vai ser muito melhor pro legado dele do que simplesmente ir direto pra Red Bull. Hamilton e Verstappen tem carreiras vamos dizer opostas nesse sentido. Hamilton chega já num carro de campeão mundial, que é a McLaren de 2007. Era um carro pra vencer títulos, seja ele, seja o Alonso. E não ganham por vacilo dos dois mesmo. Já Verstappen inicia numa equipe pequena, na Toro Rosso. Uma equipe que não tem pretensões a não ser marcar um ou outro pontinho. Hamilton então já começa numa equipe de ponta, vence o campeonato no segundo ano. e depois passa por um processo sem brigar por título. Na verdade em 2010 ele até chega com chance ali no finalzinho da temporada. Já Verstappen só vai brigar por título em 2021. Então Verstappen passa por toda uma construção da Red Bull, enquanto Hamilton vai passar por essa construção agora com a Mercedes. O que é sim interessante. Quando Hamilton vai pra Mercedes em 2013, já é um projeto de 2014 muito bem desenhado. Inclusive é isso que convence ele. O próprio Nick Lauda já falou sobre isso. Buscar levar essa Mercedes ao topo de novo, deve ser aquela motivação especial que faltava ao Hamilton. Aquele a mais, aquele vamos fazer algo histórico, algo diferente. São poucos os pilotos que podem dizer que pegaram uma equipe em que foi campeão, ela entrou numa entre aspas decadência, porque terminar em segundo no campeonato de construtores não é o fim do mundo. E depois voltar o título com ela, depois de todo mundo falar que a equipe tava acabada. Porque sim, tem muita gente que fala que a Mercedes acabou. Eu li isso inclusive ontem de novo no vídeo do Leclerc. Teve muita gente inclusive comentando sem nem ter assistido o vídeo, ficou muito claro isso. O vídeo tinha sido postado com 40 segundos e já tinha gente comentando, questionando algumas coisas do vídeo sendo que ela nem tinha assistido. E aí você vê como as pessoas enfiaram na cabeça que às vezes a Mercedes tá acabada ou que tudo é dinheiro, sendo que existem motivações, sonhos e na real ninguém gosta de perder. Essa é a verdade. Você não gosta de perder no videogame aí jogando com seus amigos valendo nenhuma coca direito? Quanto mais os caras em que a honra, o status, o legado do cara tá em jogo. Então pra mim faz muito sentido toda essa fala do Lewis Hamilton. Eu acredito que realmente olhando por essa perspectiva é melhor pra carreira dele. Eu como fã de corrida gostaria de ver Hamilton e Verstappen juntos, seja na Mercedes, seja na Red Bull, seja onde for, competindo juntos na mesma equipe gostaria. Seria fantástico, seria excepcional, seria reeditar Senna e Prost como já falei em outro vídeo. Mas isso não vai acontecer. A chance na verdade é mínima. O Hamilton renovou por dois anos e provavelmente vai aposentar após esses dois anos. A Red Bull tem muito interesse no Lando Norris pra ser companheiro do Verstappen. Então vamos ver. Vamos ver o que acontece e eu quero saber a sua opinião. Lewis Hamilton na Mercedes tentando levar de volta ao topo é melhor do que ele ir pra Red Bull? Diz a sua opinião aí nos comentários. Te convido a entrar na Instant Gaming também pra comprar seus jogos e gift cards com desconto. Lembrando que talvez em breve aí já tenha pré-venda do GTA VI. E também tem alguns produtos selecionados pra vocês aí da Amazon aí embaixo. Tipo Caneca do Senna, livros conceituadíssimos da Fórmula 1, miniatura do campeão Verstappen aí na descrição pra você comprar. E também tem um link geral da Amazon. Quando você for comprar na Amazon, lembra do Ressaca? Fala, poxa, vou entrar pelo link do Ressaca pra ajudar lá o canal também. É isso, um grande abraço, valeu e falou!